Então é isso aí, um restaurante vende suco e refresco de uva, que são preparados misturando um concentrado com água, na razão de 1 para 2, no caso do suco, e de 1 para 5, no caso do refresco. Para preparar 6 litros de refresco, a que volume de suco devemos acrescentar água? Alguém tem dúvida no enunciado? Eu tenho uma certa experiência com esse problema e eu tenho a sensação que não é tão simples entender o enunciado. Não sei se o pessoal vai muito rápido fazer conta antes de refletir sobre o que está sendo perguntado. Tá, ninguém tem dúvida no enunciado, mas eu vou explicar o enunciado mesmo assim. O cara está falando de 3 líquidos, tem 4, eu lembrei da água agora. Além da água, tem 3 líquidos diferentes aí nesse enunciado. Tem um líquido chamado concentrado, tem um líquido chamado suco e tem um líquido chamado refresco. água. E tem o líquido chamado água. Sendo que, na verdade, é claro que o líquido chamado concentrado também vai ter água, né? Mas, para simplificar, tem dois líquidos, digamos, que são base dos outros, que para efeito de clareza a gente pode chamar dos líquidos puros, que são o concentrado e a água. E aí tem o líquido chamado suco, que é uma mistura desses dois puros. É um pouco de água e um pouco de concentrado. E tem o líquido chamado refresco, que também. Só que, claro, o refresco é mais diluído, você tem mais água do que o suco. Tá? Então, o que você tem que entender é que o que se chama suco é formado com uma parte de concentrado para duas partes de água. E o que se chama refresco, um para cinco. Certo? E o que realmente ajuda a resolver esse problema? O pessoal que elaborou essa questão deu uma boa ajuda para os candidatos ao pedir, na pergunta, ele está pedindo seis litros de refresco. Se você entendeu o que significa a palavra refresco, você vai entender imediatamente qual tem que ser a composição de seis litros de refresco, né? Porque como é que se produz refresco? Uma parte para cinco. Certo? Então, seis litros é a quantidade ideal para a gente dividir em partes proporcionais a um e cinco. Certo? É muito fácil dividir seis em partes proporcionais a um e cinco. Certo? Como é que a gente faz? Um e cinco. Né? Repara, se você tem que dividir 23, você tem 23... Você quer fazer 23 litros de refresco? Aí você vai usar o seis como referência, concorda? Como é que você produz 23 litros de refresco? Você imaginar, se fossem seis, seria um de concentrado para cinco de água, certo? O melhor jeito de você dividir 23 em partes proporcionais a um e cinco é entender que seis você divide uma parte com cinco. Ou seja, o concentrado é um sexto do total e a água tem que ser cinco sextos do total. Mas como esse, em particular, te pede seis, você já sabe que... Então, seis litros... Esse é o número três. Seis litros de refresco... É algo assim, né? É concentrado de uva. Aqui... E o resto é água. Água deixa assim mesmo. Água. Tá. Concentrado. Água, 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 água. Tá? Então, este é o resultado final que você quer obter. Tá claro? Você quer obter um resultado final que é isso aqui. Ah, e cada pedacinho desse é um litro. Olha que fácil. Certo? Você quer uma parte ou um litro de concentrado com cinco litros de água. Isso é o final que você quer obter. Só que como isso é obtido? Leu? Acrescentando água a uma certa quantidade de suco. Então, o que aconteceu nesse restaurante foi o seguinte. O pessoal, em vez de ficar fazendo toda hora refresco e suco, refresco e suco, eles fizeram um pouco de refresco, fizeram um pouco de suco e foi saindo. Uma hora, acabou o refresco, né? Eles até tinham ainda concentrado, mas ainda tinha suco. Aí, um funcionário já foi pegar suco para fazer mais refresco e o gerente falou, não, não, peraí, peraí. Já tem suco aqui feito, faz o refresco com suco. E aí, o funcionário ficou meio confuso, mas vem cá, mas como é que eu faço isso? E aí, você tem que dizer para ele. Você é um matemático aplicado consultor daquele restaurante. Você tem que dizer para ele, né? Quanto. Como é que ele faz isso? Certo? Então, como é que ele vai fazer seis litros de refresco acrescentando água no suco? O que ele tem que fazer? Dê as instruções. Claro, porque isso é o importante. Porque o que não varia do suco para o refresco, quando você acrescenta água, é a parte de concentrado que está ali, certo? E essa conta, foi um desenho, não foi uma conta, né? Mas essa conta já te deu quanto de concentrado você precisa. Você precisa de um litro. Então, a pergunta agora é, qual é a quantidade de suco que contém um litro de concentrado? Muito fácil, né? Muito fácil. Qual é? Três. Certo? Porque o suco é um para dois. Então, se você quer um litro de concentrado, tem dois litros de água para fazer o suco. Então, olha como ficou fácil. Vai no desenho mesmo, né? Porque isso aqui, ó. Isso aqui é suco. Não é? Ok? Isso aqui é suco. Então, vai. Quais são as instruções? Acrescente três litros de água a um volume de três litros de suco. Ok? Entendido?